E pronto, vamos fazer o clássico dentro daquilo que tínhamos programado, não vamos mudar nada, porque nós temos um ano inteiro para seguir. Não é um clássico, um jogo qualquer que vai nos fazer mudar aquela programação da fisiologia e do Cris, para que nós acrescentamos A ou B na equipe, ou fazemos, vamos acrescentando de acordo com aquilo que foi programado. Não interessa se é clássico ou se não é. Filipão, boa noite aqui. Marcos Fernandes, da Rádio Itabira. Parabéns pela vitória, boa temporada para você. Eu queria perguntar a respeito do Scarpa, que hoje ele entrou jogando pelo lado esquerdo, mais encostado ali pela esquerda. É a sua pretensão utilizá-lo mais por aquele setor ou pretende variar de acordo com... Depende, depende. Depende do jogo, depende das condições dele. Da equipe que eu tiver à disposição, da equipe contrária, uma série de fatores que a gente vai analisar. O Scarpa já jogou comigo de lateral esquerdo, ponto esquerda, meia esquerda, segundo atacante, jogando por trás do centroavante. Então, ele tem essas condições e dependendo do adversário, dependendo da condição que ele se encontra, ele poderá ser colocado na equipe. Em qualquer uma dessas posições, rendendo normalmente. Filipão, boa noite. Claudio Rezende, da Itatiaia. Queria que você falasse dos pontos positivos, né? Além da estreia do Scarpa, que o torcedor estava esperando muito, alguns outros fizeram o primeiro jogo na temporada, o Hulk, duas assistências, um gol, o Mariano, primeira vez, o Zarate, além do gramado, né? A gente viu aqui hoje um tapete, o gramado da Arena do MRV, me parece que, pelo menos na nossa visão, foi o melhor gramado até aqui da Arena. É, eu cumprimentei o nosso chefe aí, o Mezano, que estava muito bonito o gramado, e pelas modificações do estádio, que nós queremos que o estádio seja reconhecido como o nosso estádio, o estádio do Galo, onde nós somos os patrões, onde nós vamos mandar nos nossos jogos. Pontos positivos foi que a equipe vai evoluir, não é de um dia para o outro, nós fizemos 12 treinos, se não me engano, até agora, então, é muito pouco, e nós temos que seguir uma programação definitiva com aquilo que nos foi orientado pelo departamento físico e pelo departamento de fisiologia, para não corrermos risco no ano todo, para ver se tiramos dos jogadores mais ainda do que tiramos no ano passado, em termos físicos e técnicos. Então, eu acho que a evolução vem sendo apresentada devagar, hoje já tivemos uma melhora no combate direto da nossa zaga, do nosso meio de campo, tivemos algumas situações que criamos com bons deslocamentos, com velocidade, mas ainda é um início e a gente tem que ir devagar. Então, eu acho que a gente tem que ir para o outro lado,